É mais fácil a blablarina escolher uma motosserra para vice do que ela apoiar os tucanos de São Paulo. Ela não perdoa os socialistas nem seus amigos tucanos de São Paulo. Portanto, a batata do Serra está assando. Assando em forno alto. Portanto, o Serra depende do Aécio. Da ressurreição, do renascimento do Aécio. O mundo gira, a Lusitana roda e o Serra caiu no colo do Aécio.